Olá pessoal, boa noite a todos. Começando mais um programa hoje com a nossa numeróloga Mariá. Estava contando os dias para chegar sábado, para que a gente possa perguntar tudo o que quiser para Mariá, saber tudo o que vai acontecer no nosso dia, o que o futuro nos reserva. Porque não é qualquer numeróloga, né gente? A numeróloga Mariá, a melhor do mundo, está aqui no nosso programa. Bom, Alessandra, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Daisy, boa noite Daisy, tudo bem? Hoje pessoal, como sempre, valeu, obrigado Alessandra. E hoje, como sempre, né pessoal? A abertura do nosso programa com a cantora Cassia Cora. Claro que o programa tem que ter uma abertura boa, né? Então, a gente vai começar com a abertura da Cassia Cora, depois a nossa numeróloga Mariá. Já preparem suas perguntas aí, tudo o que vocês quiserem saber. Pode ser sobre relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde, vida amorosa, qualquer coisa. Que a Mariá responde, pessoal. Então, já preparem as perguntas aí. Deixa eu já compartilhar a live. Cassia, tu já está por aí? Vamos ver se a Cassia está por aí. Acho que já está ali. Vou compartilhar a live também. E daqui a pouquinho, pessoal, Mariá. Anderson, boa noite Anderson, tudo bom? Deixa eu chamar a Cassia aqui. Então, pessoal, abrindo o nosso programa, a cantora Cassia Cora e logo após a numeróloga Mariá. Para a gente tirar todas as dúvidas que quiser com ela sobre relacionamento, vida amorosa, saúde, vida profissional, dinheiro, enfim. Tudo o que a gente quiser saber, a Mariá responde. A energia da casa, isso é muito bacana. Quando a gente coloca ali, passa o endereço. Não precisa o endereço, o nome da rua, essas coisas, não. Só o número da casa, do apartamento, da torre, se tiver. E a Mariá, ela consegue ver a energia da nossa casa. E nos indica uma letra para colocar para mudar a energia. Isso é bem bacana. Deixa eu ver aqui para chamar a Cassia. Cadê? Cassia, adicionar. Já te chamei ali, Cassia. Vamos ver se tu consegue entrar com a gente. Olá, Cassia. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Thiago. Boa noite. Eu também. Tudo bem? Boa noite. Sabrina, boa noite. Sabrina entrando aí. Pessoal, então, a nossa cantora lá de Sumaré, Cassia Cora. Ela faz shows no Brasil inteiro, com as músicas maravilhosas que ela canta. E ela canta vários tipos, né, Cassia? Eu já vi tu cantando música em inglês, cantando sertanejo, cantando porró, cantando... Tu canta de tudo? Tem que cantar tudo, né? O cantor tem que saber cantar todos os estilos. Mas aí, quem sabe, faz a aula também, né, Cassia? É, é. A gente espera melhorar para trazer uma live mais legal para os nossos parceiros que estão assistindo, lógico, né? Mas isso é com o tempo. A gente vai conseguir, sim. Se Deus quiser. Claro, com certeza. E está com convite? O que é que tu ia falar? Ah, então. Está com convite para fora do Brasil, né? Já. Que bacana, gente. Olha só. E, pessoal, o nosso programa, né, ele está portando também. Nós temos um público em Portugal, na Espanha. Está muito bacana. Obrigado, pessoal, pela audiência de todo mundo. E, claro, a gente sempre tenta trazer, né, os melhores aqui. A Cassia Cora, a Mariá, a Numeróloga e várias atrações aí para vocês. Qual a música de hoje, Cassia? Hoje vai ser Como Eu Quero, da Kid de Abelha, na época Kid de Abelha e as Abóboras Selvagens. Mas todo mundo conhece. Está muito bom. Com certeza. Amo essa música. Eu quero você, Como Eu Quero. É essa, né? É, essa mesmo. Como Eu Quero. Como Eu Quero. Eu quero você, Como Eu Quero. Vamos lá? Show, vamos lá. Pode soltar? Quando tiver problema. Vamos lá, então. Vamos compartilhar a live aí, pessoal. Com vocês, Cassia Cora. Direto de São Paulo, Sumaré. Dizem que tá mudando, tem cara de mistério. Tira, sabe, tudo é que eu quero? Vou ter sério. Como a luz do céu, não é que eu mate, curar. Só o dia que tá amando. Eu quero você, Como Eu Quero. Eu quero você, Como Eu Quero. O que você me brilha, não é que eu toque total. O que você me brilha, não é que eu toque total. Eu Quero você, Como Eu Quero. Eu Quero você, Como Eu Quero. O que você me brilha, não é que eu toque total. O que você me brilha, não é que eu toque total. O que você me brilha, não é que eu toque total. Só o que você me brilha, não é que eu toque total. Eu Quero você, Como Eu Quero. Eu Quero você, Como Eu Quero. Cassia Cora, abrindo o nosso programa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero você como eu quero. É isso aí, Thiago. Muito bom, Cássia. Muito obrigado. Gente, a única live do país do mundo que tem uma cantora profissional fazendo a abertura do programa. Cássia, muito obrigado por participar das nossas lives. Pessoal, direto de São Paulo, né? São Maré. Muito obrigado. São Maré, Orçolândia, Americana, Campinas, Nova Odessa, Limeira, Rio Claro. E aí vai. E por aí vai. Gente, o contato da Cássia está na descrição do vídeo, está na descrição da nossa live. As prefeituras que quiserem fazer show, claro, não agora na pandemia, né? Mas as prefeituras que quiserem, as empresas, né? Para a reabertura dos lugares, reabertura da empresa, assim, passar tudo isso. O contato da Cássia está aqui na descrição do vídeo. Chamem ela para fazer a abertura. Ela viaja o Brasil inteiro com shows. Então, o contato dela está aí. Aproveite essa oportunidade. Cássia, muito obrigado de novo. E até a nossa próxima live. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Tá bom? Beijão. Falou de Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Cássia. Beijão. Valeu. Cássia Cora, direto de São Paulo, abrindo nosso programa aqui. E agora sim, a gente vai com ela, né? A nossa numeróloga Maria. A melhor do mundo. Tudo que eu quero saber da minha vida, eu pergunto para ela. Eu me consulto sempre antes com a Maria. A opinião dela é muito importante para mim, sempre. Olha, ela já está entrando aqui. Cadê? Aprovar. Maria. Adicionar. Já preparem. Já tem um monte de perguntas aqui para ela. Deixa eu pegar por aqui. Gente, façam a pergunta uma vez só, tá, pessoal? Porque senão a gente repete ali as perguntas e a gente não consegue ler tudo. Então, deixa eu ver. Começou. Olá, Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, lindos. Oi, Maria. Então, gente, essa numeróloga, taróloga Maria. Maria, um monte de perguntas para o senhor. Muita coisa para a gente responder. Pessoal, então, como é que funciona? Para fazer a pergunta para a Maria, vocês podem perguntar sobre a energia da casa de vocês. Aí deixem o endereço, por exemplo, eu moro no número 250, que é o número da rua, né? Maria, faz aí para mim, por favor, Maria, para a pessoa ver como é que funciona. Então, gente, para quem quiser saber a energia da casa? O número do evento da rua, o apartamento do centro, o apartamento do centro, o apartamento do centro. Bloco dentro. O que é aí, Maria? A energia ficou perfeita. A energia ficou perfeita. Não precisa colocar nada agora. No momento está perfeita. O que alinhou foi o bloco. Porque senão seria... O quê? Eu estou aqui com a assessora que não está me deixando fazer... Eu estou com a assessora aqui do lado. O cachorrinho do lado. Acompanhando ela. Ela quer participar da live, né? Olha ela. É, ela está do lado. Então, pessoal, hoje a gente vai falar bastante coisa aí com vocês, responder algumas perguntas, falar sobre assuntos diversos com a Maria. Já tem algumas perguntas aqui, Maria? Vou tentar. O senhor está insuportável aqui. Diga. Marlene. Marlene está ali, Marlene. Ela é 3 de 8 de 65. 3? 3? Do 8 de 65. Tá. Os 4 números que elas me deixaram. 8. 15. 23. 5. 5. 5. 5. Ela quer saber sobre o amor e como é que vai estar. Sobre? Amor. Está faltando sexo, alguém chegando, porque agora quem estava do lado já foi. Ela... O ano que vem vai ser um ano de recomeço, um ano bom. Ela é comunicativa. De médio a longo prazo, vai terá seu teto, seu pão nosso cada dia. E tendência à depressão. Mas assim, viagem, dinheiro chegando e alguém chegando. Porque o que estava já era, já foi. Perfeito. O ex é ex. Para todo sempre. Isso é importante, gente. O ex já foi, passou. Tem uma coisa que está na moda agora, que é... Como é que o pessoal está chamando? É... Estalquear. Estalquear o ex. Eles ficam entrando nas redes sociais para ver o que o ex está fazendo, o que está comendo, o que está saindo. Ah, é horrível, horrível. Que ridículo. Pavoroso. Ex é ex. Pavoroso. Isso aí chama-se vampirismo. Vampirismo. A pessoa que fica controlando o outro depois que foi, é vampiro. Ela não vive e o outro também não vive. É. Porque veja bem, a pessoa foi e ela monitorando a pessoa. Monitorando a pessoa. Exatamente. Ainda está na média. É ridículo. Ridículo. Primeiro tem que aprender a se amar. Quando souber se amar, vai poder amar o próximo. Mas o pessoal não faz isso. Eles não se amam, querem o outro, parece que quer subir nas costas do outro. E sugar a energia do outro. Tem que aprender muito a respeito disso ainda. Realmente. Maria, é importante a gente falar também do setembro amarelo, né? Ah, é. Exatamente. Muito suicida, muito depressivo. Isso. Essa questão, Maria, do suicida, na tua área da religiosidade, numerologia, espiritismo, como é que funciona? Ele tem uma energia ruim em volta? Tem. É um obsessor, ou mais de um, obsessores que ficam ali. Tira a vida, tira, aqui tá ruim, aqui tá ruim, aqui tá ruim. Saia, saia daqui. Mal sabem eles que assim que fechar o olho e atender ao pedido do obsessor, ele vai ser escravo. Ele vai... Tem vários níveis de umbral. Então, quando a gente diz, vai pros quintos do inferno, ele pode passar do quinto. Dependendo da energia negativa que está. Então, aquela que não vê mais luz no fundo do poço. Aquela que só reclama da manhã à noite. Aquela que diz que desde que nasceu não foi feliz. Ela já tá... O circo já tá montado. E o circo, pra encaminhá-la pra ser serviçal. Do outro lado, ela será escrava. Simples assim. Só que a pessoa não tem conhecimento espiritual. Mas sempre vai ficar ruim pra todo mundo. Nunca é bom 100%, 90%, 200%. Não. O nosso gráfico é sempre... Tá no zigue-zague. Mas eu com os meus amigos espirituais positivos, meu anjo da guarda, meus mentores, meus amigos que gostam de mim. As pessoas que me amam. Não é? Por isso a gente diz amigos espirituais. Estão na mesma sintonia e vibrando e no mesmo patamar que eu estiver. Então, eles ficam me orientando. Não, levanta, levanta. Levanta. Não é que é teu lugar. E daí a gente começa a tomar um ar até dado por eles. Por isso é importante da espiritualidade. A primeira coisa que devemos ajustar. Espiritualidade. Pedir socorro. Que tá cheio de socorristas. Estão cheios de socorristas à nossa volta. Esperando. Mas olha o livre-arbítrio. Eles são tão obedientes e educados que eles esperam o meu chamado. Eu que tenho que pedir. Por favor, tô precisando. Conrugência. Eu não quero ficar aqui nesse... Pessoas que me disseram assim, já espalhei currículo pra tudo que é lugar, ninguém me chama. Pessoa que é emprego. E de preferência de executivo. E de preferência tendo um patamar já no topo. Impossível. O mundo está com milhões e milhões de desempregados. Daqui pra frente, se eu souber varrer um pátio, fazer uma faxina, fazer um pão, o que eu souber fazer? É um trabalho. E eu posso ganhar o meu pão de cada dia honestamente. Agora, espalhar currículo a esta hora da vida? Impossível. Este ano, impossível. Deixa passar tudo. Então, e depressão... Tu fala... É importante isso que tu fala, Maria, da energia negativa. Isso na consulta, gente. A Maria fala. Tem energia negativa. E ela nos auxilia com se livrar dessa energia. O que fazer pra tirar essa energia negativa. Sim. Isso é super importante. Orai e vigiai da manhã à noite. Orai e vigiai. E tem orações que tu faz. O Salmo 66. Mas tem que rezar, abrir a Bíblia. Não só abrir a Bíblia. O Salmo 7, que afasta toda e qualquer negatividade. Ou alguém que esteja mandando algum pensamento negativo. Eu não faço em trabalho. Eu não falo em trabalho. Mas um pensamento negativo que manda pra outra. De inveja. O que eu faço sempre em casa é lavar com a água azul, aquela. Com a anis. Anil. 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 Lávamos com anil. E o Salmo 66. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É. Salmo 66 é fantástico. Depois tem o 70. Presta atenção. Presta que estou aqui. Aflito e necessitado. Pra quem está muito necessitado, o 70 é pra ontem. O 23. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se eu estou com ele, por que eu vou ter medo? Quem estará contra mim? Então, esse tipo... Mas isso tudo é um exercício. Isso tudo não é de hoje pra amanhã. Aí, quem já está com os obsessores, fica mais difícil. Exatamente. Pessoal, vamos lá pras nossas perguntas. Muita coisa pra gente responder hoje. A Vilma Maria. Ela é 10 do 6 de 60. 10 do 6 de 1960. Os quatro números. 1, 4, 9, 15. Também relacionamento. Pessoal, como é que funciona a consulta da Maria? Ela tem que enviar o WhatsApp. O número da Maria está no vídeo. Vocês podem enviar o WhatsApp pra ela. Quem responde é a secretária dela, a Cris. E a Gênero é a consulta, porque a consulta da Maria é completa. Aqui pelo WhatsApp, ela está respondendo uma pergunta só, né? Até pelo nosso tempo. Mas a consulta é completa. Aí ela responde sobre tudo o que a gente quer saber. Relacionamento, família, amor, energia da casa. Enfim, tudo. Aqui, a Vilma é uma pessoa generosa, uma pessoa que comanda. Ela é a provedora. Cinco maridos. Quem manda é ela que bota pão de cada dia. Pão de cada dia é ela. Ela é muito ansiosa. Ela é uma artista. Ela faz tudo, né? O que pedir ela está fazendo. Esse ano, o ano que vem, vai ser um pouco melhor. Porque aqui diz assim, relacionamento. Não há. Está faltando sexo. E o relacionamento já foi. A pessoa já foi. Não pode realizar a missa do sétimo dia pra cá. Mas o mundo espiritual está dizendo. Olha, eu estou a postos. Eu estou a postos. Uma viagem pra ela, apesar das dificuldades. Perfeito. E era justamente isso que ela queria saber, Maria. Do relacionamento dela. Pronto. Muito bom. É, não tem mais. Não tem mais. Aliás, o que eu digo e repito. 99,99%. Já que agora eu tenho que olhar pra essa parceria assim, ó. Ele está muito inato. Agora eu estou vendo todos os defeitos. É. Do meu amado. Eu vejo os defeitos. Eu vejo que só eu que estou levando nas costas. Eu vejo que ele não ajuda em nada. Eu vejo que ele... Tu já pensou no relacionamento? Onde eu tenho que deitar com essa pessoa? Que essa pessoa não me olha. Não me diz bom dia, boa tarde, boa noite. Ou de vez em quando. Como tu está bem. Não precisa dizer que está linda. Como tu diz que está bem. Pronto. Ai, não. Como está bem é xoxo, né, Maria? Como está bem. Bom. Mas depende do tempo que eu estou de convívio com essa... Eu vou ficar com alguém pra dizer que está bem. Ah, não. Vamos pra próxima pergunta. Será o mínimo. E tem gente que não diz nem isso. Não. Deus do livre. E tem gente que não fala isso. Então, eles estão assim. Estão indo pra cá. E o pessoal não sente. Só sente quando está lá longe. O cara já foge, disse tchau. Não tem relacionamento. Uma mancha passeada e não aproveite. Como diz, né? Aquela fase, aquela... A fila anda. Aquila está vivendo com um amigo. Aquila está vivendo com um amiguinho. Porque ela é provedora, né? O amiguinho não traz nem um pãozinho pra tomar um cafezinho de tarde. Isso é terrível. Eu não tenho medo do que eu queria ouvir. Antes só... Tem gente assim... Antes só... Prefiro mal acompanhado. Não, não. Não tem que estar com acompanhamento negativo nenhum. Isso aí é um peso. É um estorvo. Essa pessoa aqui é um estorvo. É um peso a mais. Não é? Não, pessoal. Não vale a pena. Ela que fala. Ela que faz. Ela que traz. Ela que pega. De repente, ele pega o carrinho dela e vai passear com as outras. Isso acontece aos montões. Troca. E a pessoa não vem porque está assim. É meu amor. É. É o meu amor. Aí a outra fala. Eu já começo assim. Vamos pra próxima. Se a gente vai ficar falando muito tempo do mesmo, não responde todo mundo aqui. A Deise, Mariana. Ela é 30 do 12 de 74. Ela quer saber sobre a vida financeira e amorosa. E ela também colocou o número da casa dela. 281. Ela não colocou os números. Não sei se tem o poru aí pra jogar. Bom, mas eu vou te dizer uma coisa. É uma pessoa de muita sorte. Agora, não é porque tem muita sorte que não aconteça as coisas negativas. Ela, esse ano, não é um ano favorável. Do início ao fim. É um ano bastante negativo. Então, da casa dela, tem que colocar um X. 281X. Aqui, ela é muito comunicativa. E é uma pessoa de muita sorte. Uma pessoa de muita sorte. Eu vou tirar a carta aqui pra ela. Esse ano tá ruim pra todo mundo, né, Fili? Olha, aqui deu primeiro negativo, mas já as outras duas cartas, assim, calma. O ano está negativo mesmo, concordando, está negativo. Mas como é uma pessoa de muita sorte, empurram, querem caçar pra ela, e ela rebola, rebola, rebola e cai de pé. Então, o sol brilhando pra ela. Olha, muito bom. Ótimo. Ótimo. É, gostei. As outras duas foram boas. Diga. Teve uma pessoa que ela não colocou a data de nascimento, só os quatro números. Pode ser? Ou preciso da data? Pode ser. Pode ser, pode ser. A Adriana Gomes, ela quer saber sobre o financeiro, os quatro números, 2, 5, 12, 48. Pessoal, enquanto a Maria calcula e ela é rápida, só lembrando, o telefone dela tá no vídeo, tá na descrição do vídeo. É o DDD 51 998 301971. Agenda em sua consulta, que aí a consulta é completa. Ela está no sufoco, ela tem uma viagem a caminho. Aqui, disse do financeiro, o dinheiro chegando, mas o relacionamento também, saiu o relacionamento. Mas, pois é, tudo rápido acontecendo. Aqui ficou embutido o relacionamento. Ele não me esclareceu se tá positivo ou negativo. Mas, o mundo espiritual ajudando ela. Ela peça pra ajudar, não é? Que ela tem, ela vai, você me ajuda. Ela tá no sufoco, mas o dinheiro tá chegando. Perfeito. A Lígia, Maria, ela é de 24 do 10, 81. Ela quer saber sobre relacionamento. Mas, ela colocou três números só, 2, 5, 8. Não faz mal, não faz mal. Diga, pode dizer. 2, 5, 8. Pois é, esse relacionamento não existe mais. Isso não existe mais. E foi rápido acontecendo. Se ele ainda tá aí, ele já está em outra. Tudo rápido acontecendo. E ela, com uma viagem e dinheiro, o quê? Ela gosta de uma briga. É uma pessoa que gosta de briga. O ano que vem será péssimo pra ela. E, ela manda, manda e manda. É generosa. Ela tem já, o pão nosso cada dia dela é garantidíssimo, Teto. Mas, que fique com quem a ame, né? Porque, com quem não ama... É importante. Pronto. Tem mais aqui. O Mauro, Maria, ele quer saber sobre financeiro. Aí, ele não colocou a data de nascimento, só os quatro números. Cinco, dezesseis, vinte e sete, quarenta e oito. É, aqui diz assim, ó. Sexo a desejar. O financeiro, dinheiro chegando. O mundo espiritual ajudando ele. Quase que a casa tá caindo aqui pra ele. Mas, que ele peça ajuda espiritual que ele terá. Aqui, os espíritos estão dizendo, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E, eu tenho uma pequena viagem pra ele. E, é isso aí. Pra cuidar aí o sexo que tá faltando muito. É isso aí. Não tem mais nada pra falar. Dinheiro tá chegando. Se ele quer saber financeiro, o dinheiro vai estar chegando. Rápido. Mas, quase que a casa cai. Daniel, boa noite, Daniel. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Lira. Pessoal entrando. Deixa eu ver. A Mi. Boa noite, Milene. Adoro vocês. Todo sábado ela tá assistindo com a gente. Obrigado, Mi. A Miss Lene. Ela quer saber no geral, Maria. Ela é 10 do 8 de 87. Deixa eu só tentar ver os quatro números. Os quatro números, 27, 45, 8, 10. A Mi quer saber no geral. É. No geral, deu assim, ó. Dinheiro chegando. A roda da fortuna dela girando. E só a espiritualidade dizendo. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Três vezes. Ela é uma pessoa que tem um coração enorme. Nove. 2022, péssimo pra ela. Ela tem um coração enorme, mas deve, deverá ter sua casa, seu teto, tudo. E ela que é a provedora. Tá ótimo. Não tem nada de negativo pra ela aqui. Só positivo. Certo. Estamos atentos. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. A Lira, Maria. Diga. Deixa eu ver. Ela é 30 do 4 de 73. Ela colocou três números. 7, 3, 8, 2. Pois é. Se for relacionamento, já era. Dinheiro chegando, tudo rápido. Rápido acontecer. Relacionamento. Não ouvi. Relacionamento. Não tem mais. Relacionamento não tem mais. Então, o nome dela é trabalho, comunicativa. Ela tem tendência à depressão. Que é tudo certinho, não é? 2, 7, 10, 7, 9. Esse ano, negativo, super negativo. O ano que vem melhorando. Relacionamento não tem mais. Já foi. Já era. É que eu estava te falando o seguinte. Que este ano, 90% ou 99%, os relacionamentos que estavam na corda bamba caíram. Ah, sim. É que as pessoas, elas não prestam atenção. Quando acaba, elas ficam... Como que acabou? Mas isso vem minando. Isso vem minando. Isso vem minando. Isso não é de hoje para amanhã. Isso vem... Todo relacionamento, ele fica minando. Uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, outra coisinha depois da manhã. E aquilo fica aqui me embolando. Eu fico aqui me estufando. Me azedando. Ficando mal. Mas daí eu não falo. Aí passa o dia, aí vem a noite, eu passo outro dia. Aí a gente faz uma festinha, faz um churrasquinho e assim. Aí fica um com o outro na casa da barriga. E empurra com a barriga. E não prestou atenção no outro. Aí quando vê o outro, aí ele é embora. Mas como? Mas já está há horas isso aí, tá? Ele está fazendo as balas. É que ela não percebe. Importante. Maria, a Miss Lene, ela quer saber da casa dela. Pessoal, o nome da rua não precisa, tá? Só os números mesmo. Não, você não tem... É muita conta. Não, não. O nome da rua não precisa. O endereço, então, o número da rua é 150, apartamento 215, bloco D. De dados. D, de dado? D, de dado. Para botar do lado do 215, um H. Então, ó. Fica a dica aí da Maria, colocar o H. Não precisa ser uma coisa grande, não é, Maria? Pode ser com tinta transparente, com... É, esmalho em color, esmalho em color. Aquela colinha que as crianças usam, vai lá e bota o H bem grande, que é para trazer dinheiro. O H está trazendo. Porque aí só dá espiritualidade. Não está ruim, então, mas pode melhorar. Não, não está ruim, mas é que o dinheiro gira e não fica. Então, vamos deixar o dinheiro entrar e ficar. Dar uma esquentadinha para sair, não é, filho? Perfeito. Botar um H. Muito bom. A Helenita, quer saber para a filha dela, para a Jaqueline. A data de nascimento é 20 de nove de 1990. Então, 20 de nove de 90. Os quatro números. 7, 12, 35, 71. No geral. Aqui fala em dinheiro chegando. Já calculou. Eu ia falar, Maria, enquanto calcula isso, vai rapidinha. Gente, aqui na live é uma pergunta só, né? Que ela consegue responder até pelo nosso tempo que é curto. E quem quiser, pessoal, a consulta completa, o telefone da Maria está na descrição do vídeo. Vídeo, DVD 51998301971. Aqui diz assim, ó. Ela está num ano bom, ano que vem será melhor. É uma pessoa que tem comando, tem liderança. E amiga. Tem muita ajuda espiritual. Aqui só fala no financeiro. Dinheiro chegando, dinheiro chegando. E ela está no sufoco. Mas não se preocupe que está tendo ajuda espiritual. Muito bom. Muito importante. Aqui não apareceu mais nada. Só dinheiro, 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 dinheiro. E tudo rápido aconteceu. Muito bom. Sabe, Maria, eu peço muito, desde que eu conheci o teu trabalho, o que tu fala, eu peço muito para o mundo espiritual. Eles devem estar de saco cheio de mim até. Porque tudo que eu quero, eu peço. Não, não. Não, eles estão apostos. Eles estão apostos. Eles estão apostos para te atender. Chegaram junto contigo. Eles estão te acompanhando desde o lado de lá. Olha, você acompanha esta. Eu faço trabalhar. Ah, não. Tem que fazer. O povo tem que fazer. Por isso não fica depressivo. Por isso não tem pensamento. Agora vou me matar. Agora vou fazer. Porque não dá nada certo. Deus liga e guarde. Dá tudo certo. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. A minha saúde é perfeitíssima. Amo e sou amada. Tenho uma casa fantástica, maravilhosa. Pronto. Uma importante isso. Muda a vida, muda a energia da casa, muda completamente, né, Maria? E agora, nesse período? Coisa negativa atrai, né, Maria? Quando a gente fala coisa negativa, atrai. Ah, negativo. Pois é, aí eles se sentam em volta e dizem, ah, vamos pegar aquilo lá. Eles estão precisando que foram resgatados, muitos, muitas almas foram resgatadas do umbral. Então estão precisando de serviçais lá. Aí pega aquele que já está com pensamento negativo, ele senta do lado e diz, tira a vida, tira a vida. Tira a vida. Isso aqui está muito ruim mesmo. Agora, do lado de lá, você não vai sofrer mais essa dor. Ledo engano. Aí é que vai começar. Não adianta a gente falar para esse tipo de pessoa. Calma, calma. Mude, mude. É como mudar um botão. Tu está vendo um tipo de música, mude para outra. É rápido, simples assim. Mas eu tenho que querer. Se eu não quiser, nada acontecerá. Exatamente. Se eu não quiser, não adianta eu falar. Eu falo, falo, falo para as pessoas. Mas essa amostadinha de mim, no livro profecia, que foi escrito há 600 antes de Cristo, diz assim, há quatro tipos de seres humanos. O questionador, que é um porre. Tu está do lado de uma pessoa que como, quando, ando, porquê. Fica com aquele risinho sarcástico do lado, parece um psicopata. E querendo saber da tua vida, de cabo a rabo. Quando ele sai, te dá um alívio. Porque a pessoa te esgota, é uma vampira. É o interrogador, o intimidador. Aquele que manda. Faça, vou, quero, quero. Ele te manda, ele te ordena. É outro que te cansa. Depois, o indiferente. Tanto faz como fez. Ele não cuida de filho, ele não cuida de negócio. Ele não cuida nada. Ele passa pela vida. Termina bem? Não, termina mal. Mas ele passa pela vida. Simples assim. Ele não se importa com nada, não se interessa com nada. E o tadinho de mim. Ah, ah. Todas as dores são deles. Todas as desgraças são deles. Todos os infernos são deles. Nada acontece de bom com ele. Quer dizer, de vez em quando a gente permeia por entre eles. A gente fica bailando. Dizem dramas, são dramas do ser humano. Então, de vez em quando. Mas a gente já não chega lá no que pergunta, 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 interrogatório aquele. Aquele a gente não chega. Mas fica entre os outros ali, permeando. E, graças a Deus, Tomara, que não estacione nenhum ali. Porque é chatíssimo. Qualquer um que estacione é chatíssimo. Eu não aguentei nem ter isso. Deus o livre. Pois é. Então, esse tadinho de mim. Muita gente perguntando sobre relacionamento. Que é uma... Todo mundo quer saber, né? Encontrar alguém, amar, ser amado, enfim. Mas é aquela questão, né? Não pode se jogar na primeira porcaria que passa. É a porcaria que passa. Já começo do princípio. Eu tenho que ter... Cortou o som. Tu tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Cortou o teu som. É assim, os diferentes se atraem. Mentira. Os diferentes são curiosos, querem se ver, mas depois... O afastamento é inegável. Não é? É. Então, as pessoas vão se atraindo. Mas se o cara, metade, se a cara lá, não só pra homem, pra mulher também. O homem pega uma mulher que tá lá, devoluto. Tem filho junto. Ela tá precisando de um teto. Ele recolhe porque diz assim, meus filhos estavam precisando de uma mãe. Mentira. É ele, o safado, que está precisando de um atendimento momentâneo. Aí ele recolhe aquele ser humano lá, com mais problemas, 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 problemas. Mas enquanto eu estou sendo... Vai ter alguém do lado pra dar problema, mas troca. Tem bilhões de pessoas no mundo, troca. A fila anda. Aí, mas aí, eu comprei casa. Eu comprei isso, eu comprei aquilo. Aí eu tenho que dividir com aquele serzinho lindo que eu botei pra dentro de casa. Isso é lei. Eu tenho que dividir. Os vizinhos me conhecem há cinco anos morando com essa coisa maravilhosa. O teu carro, metade, tua casa, metade. E o teu filhinho, mãe, nunca teve. Mas a pessoa não vê nada disso, né? Ela se satisfaz. Ela precisava... 90%. O homem precisava de sexo, barato, bom ali e tal. Aí recolhe o traste pra dentro de casa, com mais um outro traste que também não... Mamãe e filhinha são terríveis. E assim tem tanta gente. E depois querem provar por A mais B que estão certíssimos. Não, terrível. E não sabem escolar. E não sabem escolar. A Daniela, Maria, ela quer saber sobre o marido dela. Para ele, né? É para ele. A data de nascimento dele é 20 do 9 de 75. 20 do 9 de 75. Os quatro números. 11, 17, 39, 45. Quer saber para ele no geral. Para ele, tá indo embora? Dois, sete, seis, quatro, seis. É o ano de recomeço. Dinheiro chegando para ele. 10, 13. Mas o que ela quer saber dele? No geral, para ele, não dele. Para ele no geral. Pois é, não dele, para ele. Diz assim, ó. Chegando dinheiro para ele. O mundo espiritual dando ok para ele. Ele tem uma viagem. E nesta viagem, ele pode não voltar mais. Encerramos. Maria, o Dani, Daniel Queiroz, ele colocou assim, ó. Boa noite, fantástico, escudo protetor e o breve de Santo Antônio. Já houveram muitas mudanças na minha vida. Com certeza absoluta. Eu uso, eu tenho. Não entre em... Olha, tem um assalto. Deus que me perdoe. Eles pegam a pessoa na frente e tu fica ileso. Ou adetrás. Verdade. Tu tem um... Eu já estive... Nós estávamos numa estrada. E as pessoas... O acidente, imprudência. Acidente, imprudência. O cara não tinha como nos ver. Pois ele veio, já tinha outro carro aqui. Como nós saímos com aquele carro. Desse lado não podia ir, porque tinha um precipício. Como nós saímos daquela situação, até hoje eu não entendia. Mas todo mundo, escudo protetor. E eis aqui a cruz do Senhor, fugiu potentes e inimigas. Olhando a tribo de Judá, raiz da vida em cima. Que é o exorcismo. E vamos falar devagar isso aí, peraí. Então, assim, pessoal. O escudo protetor são os números que a Maria passa pra gente. De quem é? O Grabovovich? Esqueci o nome do cara lá que fez. Não, não. É Gregory... Não sou eu que faço. Gregory Petrovich Grabovoin. Grabovoin. É um cientista de física quântica. Que ele tem uma série de números. Pro amor. Pra saúde perfeita. Prosperidade. Dinheiro. Afinal, ali tu vê o que tu precisa. Desculpe. Daí... E tem o escudo protetor, que é importantíssimo. Tem coisas que acontecem que tu não acredita. Se tu não tivesse presenciado, tu não acredita os salvamentos que a gente tem com o escudo protetor. Que é fantástico. E junto com a cruz de Santo Antônio, né? Se tu não tem a cruz, o que tá atrás da cruz tem o mesmo poder. É o mesmo poder. Maria, qual é o escudo protetor? Qual é o número? 8-1... Devagar, pra gente poder pegar. 8-1... 8-1... 4-4... 4-4... 18... 18... 7-1... 7-1... 9... 9... Procure Gregory Petrovic Grabovoy. Aí eles escolhem N. Tem números pra tudo. Número do dinheiro, número de Deus. O que tu precisar, aí tu tem. Saúde perfeita. O que tu necessitar, tem. E junto, claro, com... Junto com a... Maria, o escudo protetor pode ser numa folhinha de caderno, uma folha pequena. Deixa embrulhadinho. Uma coisa assim, o tamanho do papelzinho que cabe à oração de Santo Antônio, que ele tem, essa oração tem desde 2000, 1220 e alguma coisa, já tem essa oração. É. Que enquanto tu estiver com ela, é protegido de todos os males. A minha, Maria... Quando tu estiver carregando esta oração, a tua proteção será constante. É. Importante isso. A minha, porque eu fiz no Word, numa letra bem pequenininha, tamanho 10, assim, bem pequenininha, deu um quadradinho minúsculo que eu ainda dobrei e coloquei na carteira. Eu tenho na carteira e no porta-luva do carro. O breve, o do Antônio, o escudo protetor. Firmas levantam, firmas não fecham com essas orações. Faz um rolinho e coloca um bonde em cima da porta. Na parte de cima, eu esqueci o nome da porta. Tem a porta e tem aquela madeira que segura a porta. Eu esqueci o nome agora. Então tu coloca lá em cima. O Marco, o Marco, isso. O Marco da porta. Coloque no banheiro, principalmente no banheiro, que eles gostam de ficar reunidos ali. Banheiro, cozinha. O povo do negativo adora uma chacrinha. É. Embaixo, ó, entre o travesseiro e a fronha, embaixo do colchão. Aí dorme tranquilo. Porque se não... Então, pessoal, procurem no Google ali, breve de Santo Antônio. Copiem numa folha o escudo protetor, que é muito importante. Guardem com vocês na carteira, no carro. É importante. Com certeza, absoluta. Com certeza, absoluta. Maria, mais que um monte de perguntas aqui. Não para, chega a pergunta. O Rúdio, Maria, ele é 19 do 8 de 78. Sim. Os quatro números. 27, 12, 15, 8. Ele quer saber sobre trabalho. Dinheiro chegando. É. Está dando... Apesar do sufoco que essa pessoa está. Mas é uma pessoa que deverá ter seu teto, segundo nós. Ele é um provedor. É uma pessoa de um coração imenso. 2022, péssimo para ele. Aqui diz assim, um monte espiritual dizendo, estou aqui. Estou aqui. Mas saiu também relacionamento. Saiu dinheiro. Dinheiro chegando. Uma viagem, uma pequena viagem. Deu duas vezes dinheiro. É, pois é, pois é, pois é. Oito, seis, quatorze, cinco. Cinco. É, está certo. Saiu assim, está faltando sexo aí. Bora lá para os outros. Só. O Rúdio, ele é 12 do 4 de 72. Tá? Os quatro números. Cinco, doze, vinte e sete, quarenta e oito. No geral. Parece que um está copiando do outro. O vinte e sete, quarenta e oito. Eu só fico com falta de imaginação. Deu assim. Esse ano, ótimo. Porque ele é rato. O rato é fantástico. O rato está mandando esse ano. Apesar do, 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 dele ter muito trabalho. O nome dele é trabalho. Mas é uma pessoa comunicativa. E, de novo, de médio e longo prazo. Seu pão nosso cada dia, seu teto. O ano que vem será péssimo. Aqui deu assim. O mundo espiritual, ele está no sufoco. Dinheiro chegando. Tem uma viagem. E aqui saiu embutido. Saiu embutido relacionamento. Saiu embutido relacionamento. Que está em cima do muro. Perfeito. Mas ele tem muita sorte. Essa pessoa tem muita sorte. E ela não perdoa, viu? Aqui, o pessoal faz só uma vez. Não dá chance. E está correto. Porque se tu der chance para a pessoa. Ah, nunca mais eu vou trair. Nunca mais vou fazer isso. Vai fazer mil vezes. É só tu dar chance. Recolher essa amadinha para dentro de casa. O amadinho. E ele volta a fazer a mesma coisa. Essa pessoa não dá chance. Ela não dá chance. Ela não perdoa. Perfeito. A pessoa ótima. Tem uma pergunta aqui, Maria. Eu não vou... Maria, eu não vou nem te passar os números. Que é a da Alessandra. Querendo saber se o amigo vai voltar a falar com ela. Alessandra, se o amigo não falar contigo. Troca de alguém. Deixa longe. É. Vai, manda longe. Ele que sai perdendo. Em primeiro lugar. Não é amigo. Em primeiro lugar. Não é amigo. Não gosta dela. Ele deveria estar com ela. Porque ela estava favorecendo em alguma coisa. Agora ele esgotou e virou as costas. Simples assim. Não precisa nem dar número. Isso aí é fácil. O amigo não quer. Eu ia dizer um palavrão. Quase que escapou um palavrão. Não é amigo. Não é amigo. Essa pessoa usou e abusou dela. Agora ela está tadinha de mim. Cadê essa alma querida e mais generosa, maravilhosa? Isso não é ninguém. Isso foi... Olha. Foi um alívio. Deus faz as coisas tão perfeitas. Mas o pessoal vai lá e busca o cara. Eles vão lá e pegam de volta a coisa fofa que já está estragado. E depois você queixa. E depois você queixa. É. Te mandando um beijo aqui, Maria. O Mário. Mário Siqueira. Ele é lá dos Estados Unidos. Ele disse que não perde o programa aqui, Maria. Eu adoro. Mário, beijão pra ti. Depois, em box, eu te respondo o que tu me perguntou. Mas agora a gente conversa depois. Amado. Trancou aqui, Maria. Não consigo mais ver as perguntas. Vou ver pelo meu aqui. Peraí. Tem tanta pergunta chegando que aqui trancou. Deixa eu pegar aqui pelo outro telefone. Só um pouquinho. Aqui. Pessoal, enquanto isso. Enquanto eu estou vendo aqui as perguntas. Eu vou tentar ver se eu consigo resgatar da última. Então, eu parei aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Não, não consigo. A Cris Lane. Ela é 26 de 11 de 92. Ela quer saber no geral. Esse ano, fantástico pra ela. Que aproveite. Tu vê. O planeta se debulhando. E ela está... Muito bem, obrigada. Eu vou tirar uma carta, então. Aham. É. Mas esse ano está ótimo. Ela colocou 2, 0, 0, 8. O 0 não conta, né? Mas ela colocou os 4, 0, 2, 0, 0, 8. Aí eu nem falei. Não, 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 não. E a gente diz, não conta. O 0 não conta. O 0 vai dizer o quê? Nada, nada. É a mesma coisa que ela diz. Oito, quatro, nada. Oito, quatro, cinco, dois, nada. Então, é nada. Mas aqui, pra ela, esse ano está... É pra fazer. Usar e abusar, esse ano. Esse ano, use e abuse. Aí que é tua, Tafalhão. Então, em todas as áreas. Diga. O Valcouto, ele está pedindo pra repetir o nome da oração. É Breve de Santo Antônio, né? O nome da oração. Breve de Santo Antônio. Copia no Google Breve de Santo Antônio. E que a cópia tem o mesmo valor, mas se ele mora em Porto Alegre, que ele vai na igreja de Santo Antônio e pega a cozinha. Simples assim. E distribui a cozinha. Não sabia como é que funciona? Maria, é que o pessoal não conhece. É simples pra ti que trabalha. 50 anos com isso. Pra gente é novo. Então, como é que funciona? É só ir na igreja, aqui em Porto Alegre. Tem duas igrejas em Santo Antônio. Uma é na Luiz de Camões, 35, lá no alto do morro, na Porto Alegre. Ali a secretária já sabe, porque a gente distribuiu, teve um ano passado, ou dois anos atrás, não lembro, que foi feito, as primeiras três pessoas que ligassem ganhariam a cruzinha. Foi mandada mais de 500 cruzinhas. Nossa! Eram pra três cruzinhas. E até hoje, porque a gente tá repetindo, a gente tá fazendo gravação, repetindo o programa, as pessoas ainda perguntam, quer a cruzinha, quer a cruzinha, quer a cruzinha, quer a cruzinha. Copia a oração, que é a mesma coisa. Então, pessoal, quem for de Porto Alegre, pode ir na igreja de Santo Antônio e buscar a cruzinha, que já tem a oração na cruzinha. Quem não é do estado do Rio Grande do Sul, pode pegar no nome de Santo Antônio, o nome da oração é breve de Santo Antônio, e copia no papel. Pode ser bem pequenininho. E começa assim, né? Eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Fugir potências inimigas, olhando a tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, aleluia, aleluia, aleluia. Alegraivos, não tem alegraivos? Alegraivos? Pode ser alegraivos, aleluia, o amém, amém. É tudo sinônimo. Viu? Eu sei que eu tenho, eu guardo a mim. Às vezes eu pego, eu leio. Aqui tá alegraivos. A minha tem alegraivos. E... É, aleluia, alegraivos, amém. Maria, além disso, também o escudo protetor, qual é o nome? É o Grabovoi Broderivick? Qual é que é o nome? Gregory Petrovick Grabovoi. Grabovoi. Ali é o físico quântico, ele tem todos os números para o amor, para a saúde perfeita, para a saúde, saúde perfeita, para o amor, para a alma gêmea, para a prosperidade, para o dinheiro. Ali, eu tô precisando disso. Copio o número, vai decorando. Perfeito. Ah, esse número... Eu comecei a testar o Grabovoi, eu comecei a testar o Grabovoi com um número que dizia assim, que eu não lembro mais agora, que dizia assim, vai ganhar um presente. Ganhar um presente? É, eu vou fazer, porque eu não vou ganhar presente agora mesmo, né? Então, eu comecei. O tempo que eu ia até a academia, para a natação, eu ia decorando, porque é 45 vezes que ele diz para repetir cada número. Cada vez, não é? O número inteiro. Então, eu ia 45 vezes, eu ia repetindo esse número para ganhar um presente, e voltava repetindo esse número para ganhar esse presente. Um presente, diz. Meu filho ganhou uma semana num resort, na Bahia, e eu fui junto com ele. Está aí o presente. Ganhei esse presente, que não estava no contexto. e que presente ruim, né? Uma semana num resort na Bahia, coisa chata. Coisa ruim, né, Mariana? Sim, foi uma semana espetacular. Mano, só é magia, mano. Muito bom. Fantástico. Depois eu vou pegar isso aí, eu quero um presente de fim também, vou lá pegar o número dele. Mas, então, eu já não lembro mais, não lembro mais do número, mas é só procurar, né? Gregory Petrovic, Grabovoy, ali tem para ganhar um presente. Simples assim. E daí, cada um ganha o que tem que ganhar, não é filho? E eu fiz o teste, eu não vi assim, tal, no Grabovoy, o que acontece. Por isso que eu te digo, o nosso cargo foi salvo naquela curva, com esse escudo, e todos nós tínhamos a cruzinha, nós temos a cruzinha, e temos o escudo protetor, não é? Perfeito. É aquilo. João, eu creio em brujas, pera, ela sai, ela sai. Então, copia. Ela sai. Não está fazendo nada. Eu creio em ela sai tudo. Não está fazendo nada. E como tem? Maria. E como tem? A Nelly, ela mora na casa 66. É 12, né? 12. Ela põe um E. Um E. Um ED excelente. 66 dá 12. Mais 5, 17. Que vai dar 8, que o dinheiro entra. Porque aí, é a casa da... É negativo o número. É a casa do... Quase que do desespero, da aflição. O número dá 13 no final. Mas até chegar no 13, deu 12, que é o sufoco. Então, se eu botar o 5, vai dar 17. Dinheiro chegando. Ó, muito bom. Vai ser uma maravilha. Perfeito. Letra E. E ela põe também, Maria. A data de nascimento dela é 30 do 5 de 57. 3, 3, 3, 3, 4, 7. O ano que vem será fantástico pra ela. O nome dela é trabalho. É uma pessoa de muitas mudanças, comunicativo. Mas o ano que vem, aposto em todo... O que que será bom o ano que vem? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Qual? Todas. Pode apostar, fazer, vender, comprar, namorar, separar, que pra ela vai dar certo. Só pra ela vai dar certo. Muito bom. Aqui a gente já respondeu, já respondeu, já respondeu. Às vezes fica difícil, pessoal, de verificar as perguntas, porque o pessoal manda várias vezes a mesma pergunta. Eu tenho que ver o que a gente já leu, o que não leu. o Anderson Marela. Ele é 30 do 4 de 92. Ele quer saber sobre a vida financeira. Ele não colocou os números. Tá. O ano passado foi triste pra ele. Esse ano começou a melhorar. Comunicativo, o nome dele é trabalho. Eu vou ver. Financeira. Olha. Deu mudança pra ele. Mudança. E não vejo nada negativo, não. Porque o negativo foi o ano todo que passou. Agora, este ano, tu vê o planeta se debulhando e ele começando a levantar. E quando diz começando a levantar, em todos os anos. Muito bom. Melhorando. Por que, Maria? Isso é uma coisa importante também, né? Esse ano é o ano da pandemia, né? Uma coisa que pegou todo mundo surpresa. Mas tem muita gente que tá super bem. Obrigado. É. A pandemia, a pandemia, eu tenho que dar um, uma desculpa pro morto, né? Morreu de quê? Morreu de... Então, o Covid é desculpa porque o que está acontecendo no planeta Terra é que já foi dito há 500 milhões de anos que ele vai... Ela tá saindo do eixo. Ela está entrando em outro momento. Chega de malvado, chega de maldade nessa Terra, chega de corrupção, chega de negatividade. A gente não aguenta mais. Tu assiste um programa, é só banditismo. É só corrupção. Não dá... As televisões... As nossas televisões estão todas fechadas. Por quê? A gente só bota filme, um seriado, alguma coisa que dê pra assistir. Que seja positivo. Porque é insuportável assistir televisão. É só negativo, negativo, negativo. Então, isso aqui, eu... Dito por Boiseira de Menezes, o Espírito do Boiseira de Menezes, Jesus no comando, São Miguel Arcântico, sua legião de anjos, uma meia dúzia, uma legião de anjos, estão comandando a Terra. E o nosso Brasil, ainda, apesar das tsunamis que terá no Nordeste, que terá no Oriente do Final, dos lugares que já foram ditos e várias vezes falado, será um dos países que ainda vai ficar de pé. que a velha Europa já foi, já era. Ali já estão... Ali já está com ruído de corrupção, está com ruído de maldade, estão com ruído. Então, isso aqui vai sumir. Não tem que fazer uma nova cartografia. Isso é um... é um... guerra espiritual entre o bem e o mal. E é claro que vai sobreviver o sol bem. O mal vai ser banido deste planeta. Ah, se for por isso, é bom até, né? Que morra, então, em todo lugar. É por isso que está. É por isso que ele parou. Parou por quê? Porque chega, chega de maldade. corrupção, não dando de... Até entre os parentes. É. É? Que leve todo mundo embora que não presta, né, Mariana? Não, prima tirando o marido da outra, da outra prima. Quando não é mãe, quando não é irmã, que fazem isso aí, que é um horror, né? Se meter na vida do casal, isso aí é um crime que... Na própria família, mas aqui, quase que deve. É. É uma coisa muito triste, muito pesada. A Dani compartilhou com a gente aqui o breve, o breve de Santo Antônio. Ela copiou aqui para a gente, Eis aqui a cruz do Senhor, Fugir potências inimigas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. Obrigado, Dani. Gente, isso aí é importantíssimo. Coloquem ele no Google, copiem, colem isso aí com vocês, que é muito importante. Leve na carteira, na bolsa, no bolso, no carro, na casa, em todas as peças da casa, no quarto, no travesseiro, entre a fronha e o travesseiro, coloque ali para ter uma boa noite de sono. Perfeito. Porque nessa hora, os espíritos negativos vêm e carregam lá para fazer a cabeça. Exatamente. Deixa eu ver aqui, só tentando pegar aqui umas que não repetiram. A Sara, ela é 3, é mentira, 5 do 3, 5 do 3, de 57. Ela quer saber no geral. Ô, Vitor, abraço, Vitor, tudo bom? pessoal, só lembrando, enquanto a Maria calcula, e ela é rapidinha para isso, aqui na live, como a gente tem pouco tempo, são muitas perguntas, a Maria responde uma pergunta de cada um. Quem quiser uma consulta completa, a consulta da Maria dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ela atende via WhatsApp, o número dela está na descrição da live, BDD 51, ela tem o dia inteiro via WhatsApp, o telefone é 998-30-1971, agendem sua consulta e uma dica, pessoal, estejam sozinhos no dia da consulta. porque a Maria fala que o povo está vendo, ela vindo ali, então, às vezes, tem alguém do lado, então, o documento está, já não tem mais, o que a gente quer mais, o que é a consulta, e é ruim, o dia do curso vem do lado, então, estejam sozinhos no dia da consulta. Que é todo o que vai abrir, data para abrir a empresa, para, até para encerrar a empresa, para casar, Enfim, amarela de todos os dias Positivos e negativos Em que a gente pode ou não fazer alguma coisa Super importante a gente fazer Na data correta Às vezes tu muda Tem outro esquema Às vezes tu muda pra outro país E tu entrou com o pé direito Aí não precisa perguntar Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Já deu É uma pessoa de muita sorte Entrou com o pé direito Vai que é tua, Tafarela Agora é só orar e vigiar Perfeito Sobre a Sara e a Maria Pois é, o nome dela é trabalho Muito comunicativa E é uma pessoa que faz muitas coisas Quase artista, a gente diz E eu vou ver então as cartas Já que ela não mandou número nenhum Três e quatro O ano que vem será maravilhoso pra ela Já tem amigos aqui Olha Um pouco de cuidado e o resto é resto Vai dar tudo certo O ano que vem vai ser fantástico pra ela Em todas as áreas Em todas as áreas Aproveite o ano que vem Esse ano aqui Deixa passar que tá passando muito rápido pra elas Então O ano que vem será bem melhor O Victor Ele é de 23 Do 8 de 86 23 do 8 de 86 Ele quer saber do geral Ele não mandou os quatro números Pessoal, assim A Maria Ela trabalha com Além dos dados de nascimento Quatro números Pensa no que tu quer saber E coloca quatro números Tu pode ver aí Na Já, já vi Assim, ó É uma pessoa que de longo a longo De médio e longo prazo Vai ter seu pão nosso Cada dia Seu teto É uma pessoa que também faz tudo Ele é Como é que a gente diz É uma pessoa de múltipla Não é múltipla escolha É de Vários dons Então Generoso Tem sorte E O ano passado foi péssimo Mas agora Lentamente Abrindo portas e janelas pra ele Tá tudo bem Perfeito Coisa boa É, também acho A Paula Ela é 19 Do 6 De 80 Quer saber no geral também Mas só que ela não mandou os números Olha Esse ano Positivo Ano que vem também Ele é generosa Tem muita ajuda espiritual Ela que manda Ela que puxa a carroça aí É aquela Quando eu digo Puxa a carroça Se ela tiver 30 maridos Ela que leva os 30 nas costas E assim é com o filho Assim com quem chegar perto dela É generosa Mas tem muita ajuda espiritual Positiva Muito positiva Alto astral E o ano E o ano 2022 Para ela será negativo 1º de janeiro 31 de dezembro Principalmente no maio Só Vou ver aqui Essa menina tem muita sorte Ela tem coisa boa Deu coisa boa aqui Positivo 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 Muito bom Positivo Aproveita esse ano e o outro Porque 22 Ela tem que ficar Atenta Em todas as áreas A Maria Ela é do dia 19 do 4 De 82 Ela também quer saber no geral Mas ela não colocou os números Pois é É uma pessoa Ela pode Tem uma intuição muito boa Uma pessoa positiva É amiga É o nome dela de trabalho Ela que manda também Também Aproveita esse ano e o outro 2022 Negativo para ela Mas eu não vejo nada de Porque ela tem muito Ajuda espiritual Essa pessoa Então que ela peça Aqui eu estou vendo Nas cartas Eu não vejo nada de negativo Mas é assim Está tudo parado Mas é óbvio Está certo É óbvio Que esteja parado Mas É uma pessoa Que tem ajuda espiritual Muita Muita É só pedir É só pedir Que está ali Para o povo Está atento Perfeito A Alessandra Ela é do 30 do 10 De 76 Ela mandou os quatro números 9 e 10 03 30 Quer saber no geral E ela colocou O número da casa 419 Sim senhor O número da casa Ela coloca um L De luz É uma pessoa De muita sorte É quase uma artista Aqui Porque ela faz Tudo que vem Tudo que aparecer Ela faz 5 8 O ano que vem Para aí 4 9 Este ano Este ano Negativo O ano que vem Melhorando Lentamente Mas é uma pessoa De muita sorte Botar o L E aqui Aqui Ela pergunta Aqui diz assim O mundo espiritual Te ajudando A roda O dinheiro Começando a girar Rápido Vitória Para ela Mas aqui Está embutido A relação Mas não diz Nada Não diz nada De relação A herói Mas diz assim Na faixa Da normalidade Perfeito A heroísa Ela é 20 Do 10 De 64 20 Do 10 De 64 Quer saber Sobre o amor Mas ela não colocou Os números também Pois é A pessoa quer saber Mas não quer saber Tem medo de saber 4 5 É Este ano É um ano negativo É uma pessoa amiga É uma pessoa Que tem muita sorte Também Mas sempre que eu digo O que eu digo É o seguinte Não é porque Tu tem muita sorte Aí tu está sendo Muito mais visado Porque os outros Assim Como é que ele faz isso E eles vão fazer E dar errado É Tem ajuda espiritual Essa pessoa tem Ajuda espiritual Essa pessoa tem Amigo Essa pessoa manda Essa pessoa tem Muita sorte E Tem gente Que não está Não fica conformada Como é que Essa pessoa Passa de bem Eu vou passar Me quero todo Então É isso aí Ela quer saber No geral Sim Esse ano É um ano Negativo 4 O ano que vem Será melhor Para ela O ano que vem Será bem melhor É um ano de recomeço O ano que vem Perfeito A Sônia Ela mandou O endereço Aqui dela É 1.460 1.460 O número do prédio 1.460 Apartamento 02 Péssimo Eu vou botar 1.460 Eu vou botar um L Coloca um L de luz aqui Para dar uma Uma acelerada Um L de luz O que vai acontecer Com o L Maria Que energia Que vai ter Ah Positiva Aqui está Super negativa Quer dizer Está neutra Está neutra No prédio E E neutra No apartamento Dela Mas as duas Junto Péssima Ah não E assim Não Não Aí Botando o L de luz Botando o L de luz É Vai mudar E vai mudar Para melhor Vitória Coloca o L Ali no topop E tu vai ver Que realmente Muda muito Energia Ah não Muda energia Antes de vir Energia é uma coisa Que não se pega É Mas que existe Existe Perfeito Antes de vir Para cá Eu estava Num apartamento Que era uma energia Pesada Ruim Densa Uma coisa Focante E aí eu perguntei Para a Maria Olha Maria O endereço está O que E ela mandou Colocar uma letra Coloquei a letra Assim Mudou D'água Para o vinho E mudou tudo Relacionamento Da casa Emprego Tudo Mudou tudo Coloca o L Que ela está Sugerindo E vai ver Que é uma mudança O L é de luz Trazendo luz E já no apartamento Dela com luz Aí vai vir dinheiro Vai vir tudo Vai vir e ficar Maravilha Esse L é fantástico Olha aí Para ela O L com o 2 dela Ali vai ficar maravilhoso Muito bom O Ismael Ele é 30 do 10 de 2002 Também no geral A 2002 É no geral O ano que vem Péssimo O nome dele é trabalho Ele é líder Ele tem comunicação Mas é uma pessoa A longo prazo Vai se dar muito bem Obrigado Deu assim Cautela Cautela e caldo de valinha Que não faz mal Para ninguém Que Que aqui vai Vai ficar tudo Vai se ajeitar tudo O ano que vem Não O ano que vem É péssimo É 2000 para ele 22 Começando A melhorar Até no relacionamento Em todas as áreas Perfeito O Vitor aqui Agradecendo Maria Que realmente Esse é um ano Que está Indo bem para ele Que Colocou ali Perfeito Que tu falou Sobre a vida dele Valeu Obrigado Vitor Por ter participado Com a gente A Rejane Ela é do dia 18 do 1 De 71 18 Do 1 De 71 Ela mora Na casa 489 E ela também Colocou os 4 números 18 20 4 4 5 8 Pessoal Enquanto a Maria Calcula ali Só lembrando vocês Que aqui é uma coisa rápida Ela responde ali Um por vez Vocês viram que é Bem corrido A gente tem muitas perguntas E a gente não Dá conta De escolher todas Mas todo sábado A Maria Está aqui com a gente Das 22h30 Até a meia-noite O horário do nosso programa Para o Maria Todo sábado Das 22h30 Até a meia-noite E claro Quem quiser fazer uma consulta O telefone dela Está na descrição do vídeo O NDS 51 998 30 19 71 Ela tem de ver O WhatsApp No Brasil inteiro Tá respondendo O ano passado Foi péssimo Tá Ela tem muita ajuda espiritual É positiva Agora estou melhorando Ela tem muita, muita ajuda espiritual Ela manda Assim Na casa dela 489 Colocar o E Excelente E E Os números Os números me disseram o seguinte Aqui deu Dinheiro chegando Apesar das dificuldades O mundo espiritual ajudando ela também E aqui deu relacionamento Mas não falou nada sobre relacionamento Só falou que deu relacionamento E Dinheiro chegando Está na faixa da normalidade Pessoal Muita gente Maria Muita gente Agradecendo aqui Dizendo que tu acertou Que tu, né Pessoal É assim Como é que funciona Quando a gente passa A nossa data de nascimento Para Maria A nossa vida é um livro aberto Para ela Ela sabe tudo Ela sabe se a gente está traindo A pessoa que a gente está Se a gente vai terminar Se a gente não gosta mais Se está vindo dinheiro Se a gente vai mudar de emprego Ela sabe tudo Então a gente passa a data de nascimento Não tem mais o que esconder dela Então ela é um livro A nossa vida Passa a ser um livro aberto Deixa eu ver Tem muita gente aqui Eu estou vendo Quem não foi ainda O Daniel Ele é 19 do 4 de 82 82? 82, isso 19 do 4 de 82 Os quatro números 11 7, 8 8, 2 25 Ele quer saber no geral Tá Ele tem Esse rapaz tem sorte Ele tem sorte Ele tem Ele tem Ele pode ver Ouvir Ele tem muito Se ele apostasse Na intuição Não erraria nunca O nome dele é trabalho Ele Ele que é o puxador Da carroça aqui 2022 Negativo pra ele Aproveite agora Mas não é tão negativo As pessoas que tem sorte Quando eu digo negativo Não é tão negativo Porque elas contam Com o fator sorte Que já nasceram com sorte Tem gente que nasce com muita sorte Tem gente que nasce com sorte E outros correndo atrás da sorte Então Aquelas pessoas que tem muita sorte Podem dizer assim O ano que vem cautela Cautela Então que vai dar tudo certo Então mais cautela Um pouco mais de cuidadinho Cautelinha Quer dizer Um pouco mais de cautelinha Aqui ó Pra ele o que que deu Ele tem amigos Dinheiro chegando Tudo rápido acontecendo E tem uma pequena viagem pra ele Não vejo nada de negativo Isso é coisa boa A pessoa tem muita sorte Aí automaticamente Automaticamente Aqui fala de relacionamento Mas não disse Não disse nada Pois é Mas tem um detalhezinho aqui ó Não disse nada Mas tem que ter cautela Com isso aqui Ele ficou tão escondido Esse relacionamento Mas tá dando a luzinha vermelha Assim ó Cautela 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 Que já está Rápido Rápido Ele faz Aqui Aqui quem manda É essa pessoa Essa pessoa Ele tá em cima Ele tá em cima Ele tá em cima Como é que eu vou te dizer Ele dirige a vida dele Sem mimimi Então ele quer saber do geral Do geral Ele tem amigos Solução das coisas pendentes Chegando Aqui mostrou a relação Dinheiro chegando Mas essa relação Depende dele Ficar ou não Perfeito Como qualquer relação Entra mais pra Entra mais pra Pra trocar Perfeito A Josiane Josiane Ela é 1 do 4 De 73 1 do 4 De 73 Ela quer saber no geral Ela não colocou os números Também É É É uma pessoa Amiga Tendência Depressão É O nome dela é trabalho É aprovedora 2022 Negativo Vou puxar uma carta Olha Pra ela Não deu nada De negativo Também Tem o seguinte Se eu estou bem Acompanhado espiritualmente Não tem negativo Que me pegue Concordo plenamente É bem isso Se tu acredita Seja em a religião Que for Orixá Espírito Amigo Qualquer coisa O que menos interessa É a religião É a tua fé Seja em energia positiva Do teu lado Tu está bem É Tu está ótimo Maravilhosa Sim, né A Gessi Ela é 26 do 10 De 1960 Os quatro números Mentira Ela botou três Os três números Que ela colocou 34 18 54 É Ela botou assim Muito espiritual Ajudando ela Tudo rápido acontecendo E É É uma pessoa Muito ansiosa Ela que é Provedora De médio e longo prazo Ela terá Seu pão nosso Seu teto 2022 Negativo Não tenho nada de A Sônia Ela mora na casa Na casa o que? 100 100 100 100 100 Só isso? Só 6p 6x 7 8 7 Botar um G Grande De glória De grande Um G G Na casa Perfeito Só lembrando Né pessoal Esse Esse número Aí pessoal Que a Maria fala A letra A Maria fala Pode ser Um esmalte Em color Com alguma coisa Transparente Não precisa Ou pode colocar Também Eu quando coloquei Coloquei Uma letra Mesmo Então Eu queria Garantir A energia Do número Então eu coloquei Grande Deixa eu ver Cadê os próximos Aqui Naya Ela é 1 de 6 De 2004 Os quatro números 5 3 7 8 É A Naya O ano passado Foi 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 péssimo Esse ano Lentamente Abrindo portas E janelas É generosa Comunicativa E Ela que Poxa Ela que Ela manda E desmanda Aqui Rápido Dinheiro Chegando O mundo espiritual Ajudando Tem uma pequena Viagem aqui Para ela Deu duas vezes Dinheiro Chegando E alguém Chegando Também Perfeito Não só dinheiro Mas alguém Chegando Desse ano em diante Tudo será positivo Para ela Deixa eu ver Que está Muito repetido Deixa eu só ver Aqui A Lígia Ela é 24 Do 10 De 81 Ela só mandou Três números 5 9 6 Essa gosta De uma briga Filha Puxa a briga Só para Quando ganha O ano Que vem Do 1 De janeiro A 31 De dezembro Ela manda E manda Ela é muito Autoritária Aqui Ela é generosa Mas ela é a provedora De tudo Ela banca tudo E aqui Deu assim Tem amigos E um espiritual Ajudando Ela No ano Que vem Do 1 De janeiro A 31 De dezembro Negativo Ela tem tendência A depressão A Rosane Mora Na casa 114 Botar um B Do lado B B de bom B de Brasil A letra B B B de bom De Brasil Perfeito O Ricardo Ele é de 16 Do 6 De 77 16 Do 6 De 1977 No geral Também Esse tem Sorte Extra O ano passado Foi péssimo Esse aqui Assim ó Tudo pro segundo Tempo Ele ganha Ele ganha Esse é sorte Extra Mas é tudo Pra depois O ano passado Foi péssimo Lentamente Esse ano Lentamente Abrindo Portas e janelas Se fosse Se fosse Um jogo Ele ganharia No segundo tempo Só nos pênaltis Então Mas ganha Mas ganha Ele é generoso Ansioso E é o provedor Ele que Mãe Ele que Puxa A carroça Aqui Mas é uma pessoa Boa Boa Uma pessoa Boa Gosta das coisas Boas Ele gosta De uma conversinha No pé do ouvido Ele gosta De Coisas Marca Nada negativo Nada de negativo Esse ano Começando A melhorar Pra ele O ano que vem Melhor Depois melhor Vai Perfeito A Gildete A gente respondeu A Gildete A Gildete Respondeu Lá no início Da live Acho que foi Uma das primeiras A perguntar Ali Ela já respondeu Eu não coloquei O nome A Miriam A Miriam É 26 Do 9 De 81 81 81 Esse ano Péssimo Essa também Adora uma briga Quando entra Só sai Se ganhar Só sai ganhando Tem muita ajuda espiritual De médio E longo prazo Terá seu teto Seu pôr nosso Cada dia E ela é Provedora Perfeito Pessoal Lembrando Que aqui O live É muito rápido A gente tem pouco Tempo de live A Maré Responde Uma pergunta Só por vez E o telefone Da Maré Tá na descrição Do vídeo É o DDD 51 Ela atende Ela faz consulta Pelo Brasil inteiro Através Chamada de vídeo Por WhatsApp DDD 51 Telefone 998 30 19 71 Agendem Sua consulta Com a Maré Aí a consulta Pessoal É completa Ela vê Uma coisa Que eu acho Importante Maré Da tua consulta A forma Que a gente Assina os documentos A gente assina O nome todo O nome completo Só dois nomes Então Eu por exemplo Assinava o nome Completo Aí a Maré Pediu pra eu mudar Que ia ficar melhor Agora eu só assino dois Eu tenho um nome E dois subnomes Então eu só assino dois E isso aí Ela vê Como a gente assina Os documentos O número Da casa A placa Do carro As datas Importantes Da nossa vida Se a gente Quer casar Se quer abrir Um negócio Se a data Peta Para fazer isso Ver sobre O relacionamento Tudo Uma consulta Super completa Uma consulta Que demora Uma hora Uma hora Meia E outra coisa Importante Gente Já falei isso Em outras lives Acho que até Nessa Não falei E estejam sozinhos Na nossa consulta Porque a Maré Ela fala mesmo Ela não Às vezes Não filtra Ela é muito objetiva Ela pega e fala O que ela está vendo Então Muitas vezes A gente está com Um parceiro Com o parceiro do lado E ela diz assim Ó, estou vendo aqui Que eu estou solteira Toda uma das pessoas Já não está mais contigo E aí fica chata A pessoa do lado Então estejam sozinhos Para garantir Deixa eu ver aqui A Simone Ela diz que mora Na casa Trinta Trinta e sete Um É o G Colocar um G na casa De grande Perfeito Alexandra Casa cento e cinco Seis B D de dado Não B de Brasil A B Colocar Alexandre Então o número B O número A letra B A Simone A casa Trinta e sete É o G G Colocar o G G de grande G Perfeito Maria A gente já passou Da meia noite Quase meia noite Dez Então sim Se deixar A gente vai Vira noite Aqui Pessoal Todo sábado Às 22h30 Até a meia noite Hoje A gente até passou Um pouquinho Então todo sábado Às 22h30 Até a meia noite Estamos aqui Com a Maria Numeróloga Taróloga Ela faz isso Ela já trabalha Atua nessa área Mais de 40 anos Quase 50 anos Na área E como eu falei Para vocês A partir do momento Que a gente passa A nossa data De nascimento Para ela Nossa vida É um livro aberto Ela sabe tudo E quando a gente Começa com os próprios números Então Não piorou Quer dizer Não piorou Porque ela está Vendo tudo No conteúdo Do nosso livro E aí Como eu falei A gente passa A ser um livro aberto Para ela Então o interessante A Maria É um vídeo Agenda E é isso aí Muito obrigado Maria Pela participação Por responder Ao vivo Eu que agradeço Muito obrigado Boa noite Muito obrigada Eu agradeço Muito Obrigado Maria Um beijão E até o próximo sábado Ótimo fim de semana Ótimo fim de semana Obrigado Bom final de semana Beijo Maria Obrigada 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 Então Agradeço Vocês mais uma vez Por terem ficado Com a gente Esse tempo todo Uma hora e meia De live Muito obrigado Pela participação De todos Pela audiência Segunda-feira Nós estamos aqui também Com o mestre José Segunda-feira Às 22h 22h30 Com o mestre José Também respondendo aí Todas as perguntas de vocês Então Na segunda-feira Nós estamos de volta E obrigado também A Cássia Cora Nossa cantora Que ela abriu o programa Aí com a gente Muito obrigado Cássia O telefone da Cássia Pessoal Também Está aqui na descrição Da live Recomendo ela Para todo mundo Ali Os prefeitos Das cidades As empresas Quiserem fazer o show A Cássia Viaja o Brasil inteiro Fazendo shows Pessoal Muito obrigado Uma boa noite Um excelente final de semana A todos E até segunda-feira A Cássia A Cássia A Cássia A Cássia